Foi necessário, infelizmente, foi necessário um vírus para desacelerar o planeta e nos levar a mergulhar no mais complexo de todos os planetas, a nossa mente, e nos encorajar a nos conhecer um pouco mais, incluindo nossos medos e nossa pequenez. Foi necessário um vírus para causar um terremoto em nosso orgulho e nos lembrar que a vida é um espetáculo único, irrepetível e imperdível. Foi necessário um vírus para percebermos a importância e fragilidade dos nossos idosos e enxergarmos que eles simplesmente nos deram a vida e são um tesouro inestimável da humanidade. Foi necessário um vírus para os pais acordarem, para não educar seus filhos a serem consumistas, para dar a eles aquilo que o dinheiro jamais pode comprar, sua história. Agora, eles têm a oportunidade de falar de suas lágrimas para as crianças e adolescentes, aprender a chorar às delas, de dialogar sobre as suas perdas e fracassos, para que eles entendam que não há céus sem tempestades e que jamais devem desistir da vida, mesmo que o mundo desabe sobre elas. Foi necessário um vírus para nos recordar da fascinante sabedoria do mestre dos mestres, que ao ser traído por Judas, o chamou de amigo, pois ele não tinha medo de ser traído, mas de perder um amigo. Para ele, os amigos eram caríssimos. E este pequeno e invisível vírus agora temos feito enviar mensagens aos nossos amigos que estavam no rodapé da nossa história. Por favor, se previna, se cuide. Foi necessário um vírus para entendermos que, independente da classe social, raça, religião e sexualidade, somos todos seres humanos, incríveis, e que deveríamos amar mais e julgar menos. Foi necessário um miserável vírus para nos mostrar que o culto à celebridade é uma estupidez intelectual, que não há nenhuma diferença entre um anônimo ou alguém que vive debaixo dos holofotes da mídia. Sim, foi necessário um vírus para nos mostrar que isso é digno do poder quem é desprendido dele, quem o usa para servir a sociedade e não para que a sociedade o sirva. Foi necessário um vírus para termos muito mais cuidados com a higiene, para cozinharmos juntos, em família, alimentos mais saudáveis e comer menos fast food. O invisível vírus, portanto, nos dá oportunidade para que apontemos menos as falhas e celebremos mais os acertos de quem amamos, pois quem é um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e não com seres humanos. Foi necessário um vírus para nos levar a aprender que há um charme nos efeitos suportáveis dos outros, a ser mais leve, dar mais risadas das nossas tolices, chatices e manias nesta época de quarentena. Esse vírus é terrível, não deveria abater a humanidade, mas já que temos sido abalados por ele, vamos mostrar para nós mesmos que sairemos muito melhores emocionalmente, mais sábios socialmente e mais poderosos intelectualmente. As lições foram dadas, agora só nos restam aprendê-las humildemente. Um beijo no coração de Augusto Cury. 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 Obrigado.